Salve, rapaziada! Como é que cês? Tamo os guris! Hoje nós tá com uma obra nova aqui, e olha só, hein? Recomendação de um de vocês, um danadinho, foi lá no meu privado do Discord e falou Faz essa! Eu falei, deixa eu ver um tom dele, uma lidinha e falei Essa aqui é a cara do canal, então cá estamos, né? Sem mais ilulação, vamos dá-lhe! Tudo começa em um hospital no quarto 666 Um cara tá amarrado na cama, sorrindo tranquilamente Um outro de cabelos brancos se aproxima, falando que a hora chegou E pergunta se ele quer dizer algo O cara sem expressão diz que ele tem certeza que vai ser igual ao livro e a eletricidade vai curar o corpo dele O cara então performa um ato extremamente seguro e a eletricidade passa pro garoto na cama Dá pra ver até o esqueleto do coitado e o alarme do quarto soa Na hora os médicos vêm correndo e levam o menino que tá churrascado Tá a carreira na ambulância, todo mundo confuso O cara do cabelo branco pergunta o que aconteceu Um dos médicos fecha a cara e fala pra levar esse louco com eles também Observando a saída da ambulância, alguém diz que um dos pacientes ali é um astrônomo E o outro era um professor de medicina Por mais que eles sejam bem excêntricos, em teoria eles têm hobbies respeitáveis O único problema é que esses dois pacientes do quarto 666 Sempre estão querendo matar alguém quando tem um surto Já no centro de emergência onde o garoto foi levado, o cara pergunta como ele se sente segurando uma agulha O rapaz sorri dizendo que esses pontos de acupuntura realmente relaxam o corpo O do cabelo branco pergunta se é a agulhinha que ele colocou na testa O cara na cama diz que talvez seja É só que apareceu um círculo na frente dele com um negócio de sistema ativado Naquele dia, na montanha de Taishan, um gato de fogo tava acabando com todo mundo A repórter avisou dos perigos e que os guerreiros já tinham sido enviados pra cuidar desse monstro Enquanto isso, no centro cirúrgico, o sistema detectava que o novo mestre tinha um problema na cabeça Três minutos antes da cirurgia começar, os médicos perguntaram o que esse louco fez dessa vez O cara explicou que ele amarrou um cordãozinho e deu-lhe uma churrascada O coração dele tava batendo a 250 por segundo e os caras iam passar anestesia pra ele Porém, em churrascado, ele tava falando que ele tava se sentindo muito bem Aquelas queimaduras em volta da pele eram só as impurezas que tinham sido limpas O médico esculachou falando que era ridículo ele ter se queimado por causa de uma idiotice Porém, o cara não reagiu e falou que era bom não usar anestesia porque ele gostava de usar a dor pra treinar a mente dele Vendo o inalador se aproximar, ele falou que se fosse anestesiado, ele não ia pagar Porém, o médico só ignorou falando que um paciente psiquiátrico igual ele não tinha dinheiro nenhum O protagonista continuou falando que a anestesia era inútil e o poder mental dele era... já era O garoto foi dormir Se lembrando que na infância, a mãe dele sempre ficava de cabelo em pé quando via as loucuras que ele fazia Aos 11 anos, ele tentou cortar pra fora porque aquilo era um pedaço de carne inútil Depois de muita loucura, a mãe levou ele no hospital psiquiátrico Enquanto ela olhava o resultado, ele pedia pra ela jogar ele do quinto andar No prontuário, falava que ele não é um perigo pra sociedade, mas é um perigo pra si mesmo Já no quarto VIP, o cara do cabelo branco tava comendo uma banana Assim que o protagonista abriu o olho, falou que ele tava prestes a subir de nível e precisava ser golpeado com uma agulha O cara do cabelo branco disse que tudo bem, e o protagonista perguntou se ele usava uma técnica do nível terra O cara disse que não, era uma nova versão A versão Universo e saiu tacando a agulha no braço dele Assim que terminou, perguntou como o garoto se sentia Ele falou que tava escutando vozes na cabeça e um amigo perguntou o que elas diziam Ele tentou falar, porém o batimento dele tava só caindo Na hora, um dos médicos chamou pelos doutores que entraram desesperado pra ajudar ele Enquanto isso, o sistema do homem mais forte era ativado Um tempo depois, os médicos do lugar estavam tudo desausto Tiveram que fazer cirurgia a noite inteira Porém, um deles comemorou finalmente a comer a comida que a esposa fez Porém, assim que ele colocou na boca, uma enfermeira avisou que o paciente louco tinha se machucado de novo Ele tá com a comida no chão, falando como isso é possível E ela pediu desculpas, só que eles não são acostumados a lidar com gente assim Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, um cara entra perguntando se eles vão precisar de um túmulo pro garoto Um chefe chamado Chihag diz que não Infelizmente, o protagonista Lin Fan ainda tá vivo É bom nem preparar a cova pra esse cara, até ter certeza absoluta que ele tá morto O telefone toca e quando ele atende, é o cara do hospital onde o Lin Fan tá Falando que eles tinham acabado de fazer uma cirurgia e o maluco se machucou de novo Nisso, o Chihag vira pro garoto e fala que talvez eles vão precisar sim de uma cova O Lilaifu diz que ele não tá afim de ficar com esse rapaz não e vai levar ele de volta pra esse lugar deles O Chihag, pelo visto, não aceita e ele diz que nem ferrando que ele vai ficar com esse maluco aqui no hospital Porém, o Chihag desliga o telefone e ele taca o dele na mesa Enquanto isso, na frente do quarto, o cara do cabelo branco tá se perguntando por que o garoto não levantou Ele tá ali no banco todo fofinho, curioso com esse negócio da voz na cabeça que o Lin Fan escutou Já saca umas agulhas falando que talvez seja uma boa tentar de novo O louco usa tudo em si mesmo e desmaia no banco Enquanto isso, na sala de operações, um médico diz que quando chamaram ele pra esse lugar Falaram que lá ele receberia experiência com coisas extremas Ele só não esperava que era esse tipo de coisa Ele já tinha salvado esse moleque 48 vezes Ele começou a chorar e as enfermeiras limpar as lágrimas do garoto Enquanto isso, na frente do rosto do protagonista, tava uma mensagem do sistema perguntando se ele queria fortalecer o corpo Porém, ao ver que ele não conseguia responder, o sistema decidiu escolher por conta própria e colocou no sim Com isso, o fortalecimento do corpo começou com uma contagem de 36 horas Nas notícias, continuava falando sobre as criaturas que vêm aparecendo e deixando a vida de todo mundo na cidade difícil Do lado de fora, o Li Lai Fu tava encostado na ambulância pensando que tava todo mundo atrasado Até que as enfermeiras e os caras trouxeram o corpo do Lin Fan falando que finalmente tinha dado tudo certo O Lai Fu falou pra correr logo e tacar esse moleque na ambulância O motorista chegou, mas ele falou que ele ia dirigir pra garantir que esse moleque ia ser levado Ele já tava acelerando quando uma das enfermeiras falou pra ele esperar Ela avisou que o doutor que fez a cirurgia do garoto pediu pra ele entregar aquilo Ele recebeu uma máscara e escrito, me demito Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, o dono tava mandando um amitabá Implorando pra Deus pra que o Lin Fan não voltasse pra aquele lugar Porém, escutou o som da ambulância e sabia que o moleque tava vindo O Li Lai Fu estacionou e já puxou na hora pra fora O Shi Hagi falou que não precisava dessa pressa não, a cirurgia tinha acabado de terminar Se aproximou dos garotos e falou que pela amizade dos dois, era melhor eles voltarem pro hospital Porém, o Lai Fu caiu de joelho no chão Falando que ele não podia levar esses de volta, se não todos os médicos iam à loucura no hospital dele O Shi Hagi ficou meio sem jeito, ele não achava que o cara ia implorar tanto assim O Lai Fu pegou no ombro do cara e falou que tinha certeza que ele se importava muito com os garotos Acelerou a ambulância falando que ele podia ficar com as duas macas O pessoal ficou tudo em silêncio sabendo que o coitado do dono não tava feliz Ele se aproximou do Lin Fan e perguntou como ele se sentia Que como sempre falou que tava muito bem, quem não tava bem era o pessoal do hospital Do outro lado, o maluco do cabelo branco falou que ele tava perfeito também O coitado de diretor só falou pra levar eles pro quarto De volta no 666, eles agora estavam nas camisas de força E o Lin Fan sorria falando que a voz na cabeça dele disse que o fortalecimento do corpo tava completo Ele tava se sentindo tão poderoso que era algo incrível Um amigo falou que era incrível, eles realmente tinham conseguido O loco do Lin Fan sorriu de volta falando que a eletricidade e as agulhadas universais realmente funcionam Os dois psicopatas estavam sorrindo E o loco perguntou se eles deveriam tentar o método do martelo mais uma vez Na porta o pessoal tava parado e o diretor achou estranho que eles estavam muito calmos Os enfermeiros nem queriam falar que eles pediram o martelo pra bater um no outro Enquanto o Chihagi saiu sorrindo falando que finalmente tá tudo sobre controle Enquanto isso, sob a luz da lua, uma garota caminha no meio da cidade Enquanto ela mexia no celular, alguma coisa se aproximava pelas costas Ao ver o que era, ela tomou um susto e gritou Porém foi comida por algo No outro dia de manhã, o Lin Fan acordou e facilmente estourou a roupa de força Ele foi no Zhang e falou que tinha vindo pra salvar ele Libertado, o Fang falou que a barriga dele tava muito definida e queria tocar Ele ficou dando umas espetadas falando que ele tava muito forte Nosso garoto disse que eram as consequências da cultivação O corpo dele ainda faltava 17 horas pra ser fortalecido Enquanto isso, no corredor, um cara tava mexendo nos fios Até que foi coberto pela uma sombra e ficou morrendo de medo do que seria Algo pegou no ombro dele e ele se virou pra ver o Zhang dando oi Porém, o eletricista apareceu e reconheceu o rosto Até porque o Chihagi apresenta os pacientes do quarto 666 pra todo mundo Naquele hospital, eles eram mais perigosos do que qualquer tipo de monstro ou despertado O Zhang tava sorrindo dando oi, enquanto o eletricista tava todo se tremendo No meio dessa distração, o Linfan veio, pegou o martelo e saiu correndo Enquanto o Zhang recuava com ele na frente O eletricista tava acabado, pensando que aquele lugar era muito esquisito Até que foi na caixa de ferramentas e não viu o martelo dele Na mesma hora, começou a escutar uns sons vindo do quarto e se perguntou o que era Como o ditado diz, a curiosidade matou o gato E ele foi lá na janela pra ver o que tava acontecendo Em frente à maca, o Zhang tava dando uma amaciada na carne O cara se tremeu e ele olhou pra trás, perguntando se ele tinha visto tudo Nisso, o coitado do eletricista saiu correndo falando que tinha um psicopata ali em cima O sistema avisou que ele tinha terminado o fortalecimento do corpo e iria melhorar uma região E de novo, por conta própria, o sistema escolheu a mão A cena muda pro eletricista sendo carregado pelos médicos falando que ele não quer voltar pra lá não Eles tão levando ele em direção ao quarto enquanto ele grita que tava tudo cheio de sangue lá Porém, quando ele chega, tá tudo pacífico e os dois tão tranquilos na cama A única coisa que ele tem é uma sujeirinha no chão e eles falam que tão bebendo Sprite O Shiragi se acalma um pouco e fala pro eletricista que como ele pode ver, não tem nada acontecendo ali O cara disse que entendeu, ele só quer o martelo dele pra poder ir embora e nunca mais voltar pra esse lugar A não ser que eles dobrem o pagamento O Shiragi perguntou sobre o martelo e mandou eles devolverem agora Porém, o Linfan levantou meio confuso e perguntou se era aquele martelo ali que ele tinha guardado O pessoal achou meio peculiar Ele tirou das caras e perguntou se era esse que eles queriam O Shiragi disse que sim O Linfan falou então pra ele pegar e o diretor falou pra ele colocar no chão O Linfan respondeu que não, ele iria ter que ir até ali e pegar da mão dele O diretor tava morrendo de medo de ir porque amanhã era o aniversário dele Porém, ele tinha que mostrar pros outros que não dava pra temer esses garotos e disse que ia O pessoal ficou até emocionado Ele foi com o coração a mil e pegou o martelo Todo mundo parabenizou por ele tá voltando vivo Ele foi até o eletricista e devolveu, dizendo que não tinha por que ter medo Porém, o eletricista notou O coitado tava suando pra caramba A noite caiu e a notícia sobre os monstros continuava aparecendo Uns doidos ali conversavam O carequinha disse que aquela garota na TV era filha dele Na hora, o outro velho olhou e perguntou se ele era o cunhado então Com isso, ele se abraçava emocionado e o pessoal ficou só olhando essas loucuras O Zhang logo ao lado perguntou pro Linfan se ele conhecia a garota Ele falou que sim, era a namorada dele O Zhang parecia acreditar e perguntou se ele tinha certeza disso Nisso, um anúncio sobre monstros próximos à rua Qin Shan foi feito Uma garota em cima da plataforma perguntou se ela deveria ir caçar Ela tava confiante, já que tinha quatro poderes de nível 2 O nome dela era Xiang Ying e era uma estudante curandeira de 16 anos Um cara com o talismã chegou e disse que era uma boa Falou que é só eles irem lá e mostrarem o potencial que eles têm Ela tava animada, falando que eles eram os estudantes de elite De volta no manicômio, falava que hoje era 29 de fevereiro Porém, o Zhang tinha certeza que era 7 de março O Linfan falou que o Zhang não tinha relógio no pulso Que disse que tinha sim um Rolex ali Nisso, um cara de óculos apareceu Perguntando se eles estavam falando de Rolex Olhando o punho do Linfan, disse que realmente ele tinha um Rolex, porém tava quebrado Porém, como ele é um profissional e aquela era uma obra-prima Ele iria arrumar de graça Deu uma babada na mão e falou pra ele olhar de novo O Zhang abaixou a cabeça e viu o Rolex dele Porém, um tempo depois, tava no quarto chorando que o negócio tinha sumido O Linfan pegou um suquinho e deu pra ele se acalmar Eles ficaram conversando e o Linfan falou que a voz tava na cabeça dele de novo O Zhang perguntou o que ela queria quando, de repente, tudo pausou O sistema falou que agora que o corpo tava completamente curado Ele seria teleportado pra outro universo Porém, a existência dele ali ficaria congelada Pra voltar, ele teria que ajudar o fundador da Forja Celestial a se livrar de uns garotos da escola Já em um quarto todo cor de rosa, um garoto sente uma aura Obviamente, é o Linfan todo confuso se olhando no espelho Se perguntando por que ele é uma garota Por um segundo eu achei que era um garoto Ele decide dar uma conferida quando a mãe do corpo aparece Mandando tomar café da manhã Na mesma hora, ela fecha vendo que entrou no momento errado O Linfan agora quer saber por que a voz dele transformou ele em mulher e colocou ele nesses pijamas Já na mesa, a mãe falou que ela era linda demais e todos os garotos deviam estar seguindo ela Ele perguntou pra mãe qual que era desse leite e ela falou que era pra ele ficar mais forte Ele tacou todo o leite na sopa então e bebeu na mesma hora Falando que realmente tinha ficado uma delícia A mãe tava confusa com esse negócio Já no ponto de ônibus, ele percebeu que a vida fora do hospital era muito serena Como a mãe desse corpo falou pra não perder a aula, ele decidiu seguir a rotina comum Ele tava no ônibus tranquilo quando uma garotinha entrou Ela não conseguia alcançar o apoio, então ele deu o lugar pra ela que agradeceu Porém, nessa hora, um cara de cabelo roxo entrou É um tal de Zhang Hao que perguntou por que ele não tava guardando o assento Pegou no rostinho e mandou responder logo Ou ele tava querendo tomar uns tapas O Linfan viu algumas memórias de quando essa garota sofreu um pouco O cara continuou dando tapinha na cara pensando que hoje ele estava meio diferente Rapaz, toma cuidado que você não sabe com o louco que você tá mexendo literalmente Foi aí que um cara entrou no ônibus e falou pro motorista acelerar que tinha um louco vindo O pessoal tava correndo do lado de fora e um maníaco entrou querendo acertar alguém O cara que tava enchendo o saco do Linfan tomou um susto e falou que era um psicopata entrando Porém, nosso garoto diz que era um cara qualquer Ele foi correndo na direção lambendo os beiços Enquanto a garotinha tava chorando Ele foi pra golpear ela e tinta jorro O amigo tomou um susto e ficou se tremendo O Linfan tinha parado o golpe com a mão e perguntou por que o monge tava querendo matar as pessoas O cara falou que ele não era monge não e mandou ele soltar O Linfan falou pra ele soltar O cara mandou ele soltar E o pessoal no ônibus ficou confuso com essa loucura toda O cara começou a frio e soltou Caiu no chão perguntando se ele era louco O Linfan só mandou ele logo responder a pergunta Um tempo depois a polícia tinha cercado o ônibus e o pessoal tava sendo levado O cara ainda tava lá morrendo de medo falando pro Linfan sair de perto Ele queria devolver as ferramentas do cara porém ele não queria aceitar de volta não O Linfan disse que tudo bem Enquanto isso o amigo dele tava do lado de fora com a alma fora do corpo O Linfan chamou por ele e disse que era um prazer ver ele novamente Ele esticou a mão falando que eles deviam se conhecer melhor E o cara se tremendo deu oi pro irmão Na hora sentiu algo pegajoso e percebeu o que que era Enquanto o amigo tava paralisado olhando a própria mão A enfermeira veio avisando que passaria umas bandagens O Linfan disse que tava tudo bem Aquilo era uma espécie de treino que fortaleceria a mente A coitada já percebeu que ele não era muito normal Com isso o coitado que invadiu o ônibus tava sendo levado pela polícia Assim que ele notou o Linfan saiu correndo falando que tava indo pra cadeia Um dos guardas veio e parabenizou o Linfan Falando que o departamento de polícia entra em contato com a escola O Linfan disse que tanto faz, ele tava atrasado e tava indo O policial ficou pensando que o garoto tinha muito espírito Mas mandou ele ficar parado e que eles tinham que falar sobre os ferimentos pra escola Ele disse que não era nada demais e só tava usando a dor pra fortalecer a mente O policial ficou parado também Já tendo certeza que tinha algo errado com isso daí Ele então se viu em frente à escola da Shenyang que é o corpo que ele tá Andando por lá ele imaginou que o Zhang seria um ótimo professor Porém imaginou todos os alunos fugindo das agulhas E disse que seria muito assustador na verdade Ele foi até a sala que tava vazia no momento Se sentou na cadeira e começou a pegar no sono Ele se lembra que a mãe dele perguntou ao produtor se ele podia ir pra escola Que disse que era melhor não Aquilo deixou ela triste e por isso o Linfan nunca foi numa sala de aula Nessa hora ele tomou uma lapisada E uma garota de lacinho falou que ele tinha cruzado a linha Ela tava confiante que assim que ela o machucasse ele ia falar que doeu muito Porém ele tava olhando pra cara dela E agora ela tava achando estranho porque esse maldito não reagia Ela se perguntou se não tinha sido fundo o suficiente e colocou mais força O Linfan perguntou se era algum tipo de piada O pessoal no hospital sempre fazia isso Ele se virou pro lado pra relaxar e ela achou esquisito Que negócio é esse de hospital? Ela se aproximou pra colocar mais força e quando arrancou voou ketchup na cara dela e saiu correndo Nisso um cara de cabelo azul falou pro Zhang Hao que o protagonista tava enchendo o saco da namorada dele Ele viu que o cara tava desanimado e perguntou qual que era o problema Ele disse que não era nada demais Só que era melhor deixar aquele louco do Chen Yang em paz O cara falou que a única coisa estranha daquele moleque é que ele era muito afeminado É, no final das contas é um moleque mesmo O Linfan foi lá e cumprimentou o Zhang Hao falando que era bom ver que eles são da mesma sala Ele deu um sorriso e o cara do cabelo azul se perguntou porque esse idiota foi ali Porém o Zhang Hao todo animado se levantou pra cumprimentar ele O nosso garoto falou que lembrou ele do ônibus e ele disse que realmente é uma coincidência e tanta Com isso o Linfan se retirou e deixou o menino desolado na carteira Um tempo depois a professora entrou na sala e perguntou se eles se lembram do poema que ela mandou ontem O pessoal tava com medo dela pedir pra ler porque eles se lembram que ela é impiedosa Ela na hora chamou o protagonista e mandou ele ler O pessoal sabia que ele era um medroso então tinham certeza que ele ia se enrolar nas palavras Porém o Linfan só se levantou e falou que não se lembrava não A professora chamou pelo nome dele Porém o sexto sentido dela se ativou e ela sabia que tinha alguma coisa estranha com aquele rapaz hoje O Linfan só perguntou se podia sentar e ela disse que sim, poderia Ele agradeceu e todo mundo ficou se perguntando como ele fugiu tão fácil assim dela O pessoal da sala tava conversando e o Linfan tava de canto com uma chave na mão O cara do cabelo azul colocou a mão no ombro e perguntou o que ele fez com o Zhang Hao e com a professora O Linfan não respondeu e parecia continuar indo com a mão O cara puxou ele pela gola e mandou ele responder logo O Linfan só falou que a corrente elétrica poderia estimular o corpo humano e o fortalecer Então ele ia testar isso O cara perguntou se ele era louco e duvidou que ele faria isso Na mesma hora ele colocou a chave O cara tomou um susto e os dois tomou-lhe o golpe do Pikachu Um outro amigo perguntou o que tava acontecendo e mandou chamar e na hora tomou ele também O pessoal de longe perguntou o que que tava acontecendo e se era pra fazer trenzinho Com isso a sala inteira tava frita O Linfan comentou que a amperagem tava muito baixa então esse trem ainda tava muito inefetivo Porém ao olhar pra trás tava todo mundo caído no chão Ele se perguntou porque todo mundo tava dormindo se podiam pegar um resfriado assim E ignorou e disse que ia ter que ir pro banheiro O professor na porta tava pronto pra ensinar funções trigonométricas Abriu todo animado mas deixou os material cair no chão Os alunos da sala inteira tava frito Ele ligou pra emergência e falou que algo estranho tinha acontecido As ambulâncias chegaram e o Linfan se perguntou porque tinha tantas assim Realmente ensino médio era um negócio assustador Todo mundo da escola ficou sabendo que na sala 12 geral foi frito Menos o garoto que costumava sofrer O Linfan tava voltando quando alguém chamou ele de trás da árvore Ele se aproximou perguntando se tava chamando ele E uma garota meio sem graça disse que sim Ele perguntou qual que era o problema enquanto ela se tremia com uma cartinha de amor nas costas Quando de repente alguém puxou dela e perguntou o que era aquilo Era um cara chamado Tang Jie que perguntou se a garota ia entregar isso pro Chen Yang Ela se virou mandando ele devolver Porém ele só ergueu o braço e falou que ela era muito fofinha Enquanto o cara brincava ela mandava ele devolver Até que o Linfan deu um pulo e arrancou da mão dele O cara ficou confuso e o Linfan perguntou porque ele tava fazendo isso O Tang Jie questionou se ele realmente tinha arrancado assim da mão Se aproximou dele e falou que se ele lesse o que tá escrito aí ele deixaria ele ficar tranquilo O Linfan perguntou pra garota se ela queria que eles soubessem o que tá ali e ela disse que não Com isso o Linfan disse que se ela não concordava ele não iria ler O cara deu-lhe um soco na árvore e perguntou se ele ia ou não ia ler Aquilo fez um buraco E a garota se ajoelhou falando que era ele melhor ler do que sofrer assim O Linfan disse que não tinha como eles baterem nele então ele não ia ler isso não O Tang Jie mandou ele repetir E os amigos falaram que esse moleque tava pedindo pra apanhar Porém o protagonista só deu um soquinho inverso na árvore Ela rachou no meio e caiu no chão Os caras ficaram todos se tremendo com a alma fora do corpo Enquanto isso outros alunos corriam pro professor pra avisar que tinha uns estudantes enchendo o saco do Linfan O professor com raiva falou que ia resolver isso agora Porém ao chegar lá também ficaram chocados O Linfan tava falando pro Tang Jie que ele não tava agindo da forma certa E mandou ele repetir que roubar a coisa dos outros era algo errado O cara repetiu morrendo de medo O Tang Jie continuava obedecendo enquanto via a árvore destruída Nossa o garoto bateu com a carta na cara dele e falou que ele tava magro demais e tinha que voltar pra casa e comer Sem graça o Tang Jie disse que sim ele tava indo pra casa Com isso o Trio saiu correndo e o professor se perguntou se a história não tava estranha Ele perguntou pros alunos se isso era normal e que disseram que não Com isso o Linfan devolveu a carta pra garota Porém ela sem graça falou que queria entregar pra ele Nosso rapaz respondeu que cartas rosas normalmente são confissões de amor É isso que o velho Zhang falou pra ele Ela disse que é exatamente isso e perguntou se ele podia ser o namorado dela O professor mandou rejeitar já tendo certeza que óbvio que esse garoto ia aceitar Porém o Linfan disse que não Reluzente ele falou que o objetivo na vida era se tornar o homem mais forte Então ela não merecia ele A garota saiu correndo chorando falando que ele que não merecia ela O Linfan percebeu que realmente era impossível entender uma garota exatamente como o Zhang falou Porém ele não se importava muito e saiu fora O corpo que ele assumiu desse tal de Chen Yang era um garoto adorável e magrinho Por isso todo mundo pensava que ele não era homem Mas aquela garota achava que ele era diferente dos outros E o próprio Chen Yang queria se confessar pra ela Ele rezava todas as noites que se ela se confessasse ele aceitaria Porém no final das contas o Linfan falou que ela não o merecia Já no hospital os médicos estavam se perguntando o que esse estudante estava pensando Na hora o garoto se levantou e falou pra não cortar as roupas dele não Porque era tudo produto da Armani Muito caro e desmaiou de novo O doutor colocou a mão na cara dele falando que esse moleque quase morre e fica pensando em roupa Um tempo depois os alunos estavam todos nos mesmos quartos Obviamente morreram de duro e se perguntando onde os pais estavam Um deles questionou o que tinha acontecido e ele falou que foi tocar na desgraça do Linfan E isso começou a acontecer O pessoal falou que era culpa dele porém ele mandou todo mundo calar a boca Ele não imaginava que aquele maníaco do Linfan ia fazer um negócio assim E avisou que tudo isso era culpa daquele moleque Porém o estranho é que ele não estava ali naquela sala O cara do cabelo azul falou que ele deveria estar na sala de emergência Até porque ele era o mais próximo Até que o de óculos perguntou se ele estava morto Aí todo mundo ficou em silêncio Eles começaram a comentar que o Tianan nem era uma pessoa tão ruim Por mais que eles enchessem o saco dele no final das contas ele era um garoto gentil E só alguém bateu na porta O pessoal teve certeza que era dos familiares trazendo comida Porém quem apareceu foi o Linfan Perguntando se eles não eram os amigos de classe O pessoal tomou um susto como que esse moleque estava intacto Ele entrou com duas sacolas na mão falando que foi difícil achar eles ali Enquanto o pessoal se perguntava como que ele estava intacto Nosso garoto avisou que trouxe leite e salsicha pra todo mundo Ele se aproximou do cara de cabelo azul que falou pra ele não chegar perto E disse que eles não queriam essa droga de comida suja dele O Zhang falou pra não culpar o garoto Ele é louco da cabeça mesmo e ele queria sim O amigo continuou enchendo o saco Perguntando porque o Zhang respeitava tanto esse cara Até que um dos caras no quarto falou que o chefão tinha mandado uma mensagem Todo mundo ficou chocado ao ver aquilo e o cara do cabelo azul se tremeu Era as fotos do que tinha acontecido de manhã com o Tang de Ye Com isso ele largou o celular E falou pro Linfan que era incrível que ele tinha vindo aqui cuidar os amigos Enquanto isso no topo desse hospital Um cara estava olhando a paisagem Ele se lembra que alguém tacou um documento na cara dele Foi a ex-mulher que falou que já que ele iria morrer Era bom ele passar tudo pra ela Vendo o cara ao lado ele perguntou porque ela ao menos não esperou ele morrer Cansado disso ele abriu asas Enquanto isso o Linfan estava no quarto dos estudantes O cara estava caindo ao lado e todo mundo tomou um susto Na mesma hora o Linfan viu aquilo Pegou pelo braço e segurou ele Porém o osso do braço quebrou Ele pegou com o outro pelo ombro e jogou pro quarto Na hora perguntou pro cara porque ele tentou abrir asas Que queria saber porque ele foi salvo Triste ele estava com uma doença fatal e só queria sair disso logo O Linfan fez um carinho na cabeça Falando que o diretor disse que quando se está triste você tem que chorar O cara começou a chorar e agarrou as pernas dele esperneando Com isso os médicos entram no quarto perguntando do cara que tentou voo Enquanto ele era retirado o doutor perguntou se ele realmente tinha salvo o cara Foi aí que o Zhang Hao chamou pelo Linfan e avisou que o braço dele estava quebrado O Linfan parecia não esboçar a reação E o pessoal estava assustado que esse maluco estava intacto assim Ele virou pro doutor dizendo que estava tudo bem Ele estava acostumado e isso logo seria curado Os médicos se perguntaram que negócio é esse de acostumado Enquanto os gángster estavam falando que ele era muito maneiro Agora no grupo da escola todo mundo falou que ele era o novo chefão O cara do cabelo azul falou que era bom se ajoelhar E o Tang Jie disse que agora ele era o irmãozinho daquele garoto Já na sala de operações ele falou que não queria anestesia Já que a dor ia deixar ele mais forte Olhando pros médicos ele falou que era tão familiarizado com aquele lugar quanto eles Os caras chegaram a conclusão que ele estava enlouquecendo de dor Quando o Linfan ia falar mais uma vez pra não injetar Os caras avisou que já era Ele revelou que não tinha dinheiro e começou a dormir O sistema fez uma análise e disse que a missão estava completa E recebeu duas recompensas por ter completado algo de Rank S Agora o tempo que estava travado voltaria ao normal Ele estava de volta no hospital com o Zhang perguntando o que ele estava falando Confuso o Linfan olhou pro lado e perguntou pro Zhang se ele estava falando da voz na cabeça O Zhang só concordou E aí ele explicou toda a história sobre ter virado um garoto num pijama de mulher O Zhang falou que esse era um sonho meio pervertido Enquanto isso no mundo que ele modificou A mãe estava chorando ao lado do corpo Até que ele acordou e sentiu uma dor no braço e começou a espernear No outro dia ele foi pra escola Tava morrendo de medo porque já estava machucado e sabia que não ia ser fácil Foi bem nessa hora que as gangues se aproximam dele Todo mundo encarou ele que ficou se tremendo E na hora se ajoelharam falando que o mestre podia passar Ele ficou com uma cara pálida sem saber esboçar expressão nenhuma Com isso só concordou e passou igual chefão De trás das árvores a garota dizia que ele realmente era um homem muito bravo No final das contas ela não merece ele Enquanto isso no centro especial da cidade O pessoal estava comentando sobre a inteligência das criaturas está aumentando O monge Liu He falou que era impossível as criaturas estarem ficando tão espertas E o outro chamado Tao Ming falou que se elas continuarem revoluindo logo logo a humanidade vai ser extinta O chefe na ponta da mesa avisou que ele não estava mentindo E a garota de nome Kim Song perguntou o que aconteceria nesse ritmo O outro monge orelhudo bateu na mesa falando que os problemas já tinham começado Até que alguém mandou todo mundo calar a boca E avisou que com essa nova inteligência criaturas do mesmo nível que o aventureiro agora o venceriam O líder avisou que todos ali teriam que lutar até morrer ou salvar essa cidade Esse cara era o líder da associação e o mais forte da cidade Enquanto isso no hospital estava todo mundo parabenizando o presidente porque era aniversário dele Ele agradeceu e o pessoal falou para ele fazer um pedido Ele fechou as mãos dizendo que tudo que queria era um dia calmo hoje Porém na mesma hora um garoto apareceu falando que eles estavam com problema com os cara do 666 Os loucos estavam fazendo uma revolução com umas placas para cima dizendo que queria aquilo O pessoal achou que eram uns ovos, algum tipo de comida e trouxeram Porém eles falaram que não era isso que eles queriam não Eles perguntaram o que era e eles mostraram a placa de novo O pessoal não tinha ideia do que esses malucos queriam Até que o presidente chegou e deu uma olhada E avisou os dois que eles não teriam aquilo ali Eles se encararam e caíram no chão esperneando falando que queria aquilo O presidente fechou a cara e falou para trazer logo isso O pessoal não sabia o que era e perguntou do que se tratava Já no 666 o Linfan estava praticando com uns halter de 100kg Enquanto o Zang estava se pendurando num saco de box Algumas horas depois estava tudo completamente destruído E estranhamente o Zang parabenizou o Linfan por ter aguentado o treino dele Pelo visto esse Zang também não é muito fraco assim A cena muda para um túnel onde ratos correm Alguns aventureiros estão lutando contra uma criatura É um lobo gigante que é acertado por alguns talismãs no peito É o grupo daquela curandeira do começo, a Xiangying Ela ativa o poder de uma pílula de recuperação e cura o cavaleiro na frente Com isso ele usa uma técnica da espada e manda na direção do lobo acertando em cheio A criatura agoniza, porém na mesma hora vai na direção deles O monge ativa o poder no colar de contas e cria uma projeção para parar o ataque Porém o lobo parece mudar de expressão e vai para dar uma patada O cara do talismã grita e o ataque pega em cheio na Xiangying Ela é tacada na parede e o rapaz ficou destruída O cara do talismã percebeu que foi estratégia do lobo acabar com a curandeira antes Ele avisou que aquela besta não ia ser fácil e mandou que alguém tirasse a Xiangying dali Com isso jogou mais três talismãs, porém o monstro defendeu facilmente com a cauda Continuou aumentando a força contra o monge que estava começando a ficar sem energia Foi aí que eles perceberam que a criatura se fingiu de fraca no começo O monge tinha sido devorado na frente do grupo Ele mandou um ataque e o cara de camisa azul empurrou o do talismã Perfurado ele mandou o amigo fugir Com isso ele estava frente a frente com a criatura enquanto o resto do grupo já estava morto Ele gritou pela Xiangying falando para ela se levantar e fugir dali A coitada não conseguia fazer nada além de observar a luta Ele ativou a energia na lâmina e correu mais uma vez Antes do ataque dele acertar ela tentou usar uma pílula de recuperação no corpo dele Ele foi fortalecido porém aquilo foi a última energia que ela tinha Porém a lâmina dele saiu voando E o coitado já tinha sido esmagado pelo lobo Embaixo da pata ele ativou um feitiço Mandando o corpo e a criatura se explodir Com isso o lugar foi tomado por chamas Porém a criatura parecia ter resistido Por mais que tivesse sido machucada ela conseguiu fugir do túnel Enquanto isso no hospital de maluco O Zhang estava contando a quantidade de formiga que tinha na grama Enquanto o Linfang estava seguindo as estratégias do sistema para se fortalecer Ele tentava se concentrar enquanto o Zhang chamava por ele O Zhang pegou uma formiga na mão e falou para ele olhar Que ela ali estava chorando Porém achou estranho O Linfang estava vermelho e perguntou se o garoto estava doente O sistema mandou ele tomar cuidado porque aquela técnica poderia explodir o corpo dele O Zhang aproveitou e começou a computura para conseguir salvar o amigo Ele estava sofrendo e soltou um grito que arremessou ele longe Uma pobre formiguinha que não tinha nada a ver até pagou o preço O sistema avisou que ele conseguiu desbloquear a visão absoluta E até ele mesmo O sistema estava confuso porque ele tinha recebido aquilo O Linfang então falou para o Zhang que ele estava seguindo as instruções do que a voz falou na cabeça Porém estava doendo muito e ainda bem que ele o ajudou O Zhang veio animado perguntando como ele estava se sentindo depois dessa acupuntura e se queria mais Nosso garoto sorriu falando que era a melhor de todas Só que agora ele estava com fome O Zhang teve uma ideia, pegou uma formiga e falou para ele comer Dizendo que aquilo ali só era um pouquinho azedo mas era muito gostoso Na hora que ele ia experimentar uma enfermeira avisou para eles irem comer Com isso eles largaram a pobrezinha Na cafeteria o pessoal comentou que ele estava comendo tudo O Linfang já tinha devorado umas 10 bandejas Até que uma enfermeira falou para ele parar de comer ou ia ficar com dor de barriga Ela tentou tirar a bandeja porém o menino não deixava não O Linfang olhou para o médico e falou que estava com fome ainda Que se questionou se o garoto estava com um tipo de transtorno alimentar Ele mordeu a colher de ferro e o médico teve certeza que bem o garoto não estava Com isso o sistema parabenizou o recebimento da técnica Porém avisou que o efeito colateral que ele ficaria com muita fome Já no túnel o pessoal estava fotografando tudo o que aconteceu Infelizmente ninguém tinha sobrevivido E o cara do tapa olho estava por lá olhando tudo Ele falou para alguém no celular que era um 4 contra 1 Porém alguns prodígios perderam A pessoa respondeu que se o rumor das criaturas estarem ficando mais espertas Pelo visto era verdade O cara do tapa olho respondeu que sim Parece que o monstro atacou primeiro a Healer Para conseguir matar o resto mais fácil A voz queria saber onde estava o monstro E ele disse que pelo visto seguiu pelos esgotos O problema agora era saber aonde esse monstro ia aparecer E disse para o cara de óculos avisar todo mundo sobre esse perigo O cara de óculos então perguntou o que eles iriam falar para a família Ele mandou só limpar os corpos e chamar a família Falar que as crianças eram incríveis e que elas fizeram um bom trabalho Elas só eram meio estúpidas e cabeça dura Ou melhor ele disse para não falar essa última parte Já com o presidente alguém chegou para avisar que as mulheres da cozinha tudo desmaiou O coitado falou para explicar Duas horas antes disso o pessoal estava falando que o Linfan estava estranho por estar com tanta fome Enquanto ele era levado um outro louco perguntava quando ele ia devolver a comida que estava na barriga dele Porém o Linfan olhou para o Zang que confirmou alguma coisa O garoto sabia que o amigo estava precisando de ajuda Então esticou a mão na mesa e começou a dar-lhe cabeçada O pessoal saiu correndo para parar esse louco antes que morresse E com isso o Linfan fugiu Não antes de mandar uma joinha para o amigo que retribuiu arrebentado A missão foi completa e ele foi até a cozinha onde as mulheres estavam trabalhando Elas estavam tranquilas até uma sombra aparecer dizendo que estava com fome Na hora elas tomaram um susto e viram o Linfan dizendo que estava querendo comer muita carne Todo mundo sabia quem eram os pacientes do quarto 666 e desmaiaram na mesma hora De volta com o presidente que recebeu essas informações ele fala para dar um aumento para as coitadas Então pergunta por que o Linfan ficou com tanta fome assim O enfermeiro explica que eles ainda estão fazendo os exames mas não se sabe direito Naquela noite no bueiro próximo ao hospital Uma pata saia dele falando que não sentia o cheiro de um lutador por ali Era aquele lobo de antes que sabia que precisava de um lugar calmo para poder se curar Andando como uma sombra ele chegou a conclusão que era melhor deixar um humano gentil cuidar dele Ele se transformou num cachorrinho falando que fofo assim ninguém iria resistir Assim que vissem que ele estava machucado com certeza iam cuidar dele Já no quarto 666 o Zhang estava reclamando que o relógio dele tinha quebrado de novo e ele ia ter que consertar O problema é que ele não tinha dinheiro e o Linfan falou que ele também não O Zhang então deu a ideia dele sequestrar alguém e o Linfan perguntou quem ele iria sequestrar Ele apontou falando que era só ele sequestrar ele e depois ele ficar com a recompensa O Linfan perguntou quem ia pagar pela recompensa e o Zhang falou que era a namorada dele da TV Aí ele explicou que ela não era namorada não, era esposa, ela não ia pagar por nada O Zhang concordou falando que ele ouviu um ditado que se vive mais se deixar todo o dinheiro com a esposa Nessa hora ele falou que escutou um som de um cachorro e o Linfan falou que realmente tinha um na janela O cachorrinho estava todo fofinho, mas pensando que é para esses humanos idiotas pegar logo ele O Zhang se aproximou falando que era adorável e o Linfan concordou O que eles não perceberam é que o cachorro estava se esticando lá do chão Com isso o Zhang falou que ia deixar ele entrar para curar ele Já com o cachorrinho na cama o Linfan falou que ele deu sorte porque ia receber a compuntura O cachorrinho ficou animado, agora sim ele ia ser curado muito rápido Enquanto o Zhang se preparava o cachorro falava que assim que tivesse curado ia comer os dois Porém tomou-lhe uma na testa e ficou paralisado na cama O Zhang falou que ele se tremia assim era um bom sinal E já que ele parecia estar gostando era só colocar mais algumas agulhas O cachorro queria pedir para parar mas 10 segundos depois já estava acabado no chão O Zhang estava curioso porque ele não parecia estar melhorando E perguntou para o Linfan se ele ainda estava com fome que disse que infelizmente não estava cheio Nessa hora o sistema disse que encontrou uma existência com muita energia na frente dele Ele viu que era o cachorrinho com energia nível 2 e o sistema deu até receita sobre como preparar O coitado estava achando esquisito e o Linfan disse que era fofo até demais Algo tão fofinho assim obviamente seria muito saboroso O cachorro se perguntou desde quando o fofo é igual saboroso Vendo os dois se aproximando ele não sabia o que fazer porque esses dois queriam comer ele O Zhang puxou as agulhas e falou que não tinha mais porque salvar esse cachorro E o Linfan disse que era uma pena mas ele precisaria ser cozinhado O cachorro percebeu que aqueles dois ali não batia bem da cabeça O Zhang fez um carinho e disse para ele descansar em paz E o cachorro estava começando a ficar com raiva desses dois tratando ele assim Nisso o Zhang falou que o cachorro ainda estava vivo O Linfan se aproximou e falou que não importava Com aquele sangramento logo logo ele morreria Eles começaram a rezar então dizendo que era uma pena mas seria uma ótima refeição O Zhang falou que o único problema era que era muito pequeno e o cachorro estava só se estressando com esse papo Ele se cansou de segurar e começou a se transformar Ao mostrar a verdadeira forma ele perguntou como os dois ousavam pensar em comer ele O Zhang abriu um sorriso dizendo que agora que estava grande ia ter o suficiente para ambos O cachorro falou para parar de subestimar ele e foi para dar uma mordida Porém o Linfan pegou no dente e tacou o bicho na cama E falou para o cachorro grandão que era feio querer morder os humanos O coitado estava se tremendo sem entender como esse humano tinha tanta força Foi para dar uma mordida no braço do Linfan porém não fez nada Ele percebeu que não conseguia ferir o braço do garoto Enquanto o Zhang comentava que o pelo do bichinho era muito fofinho Dava vontade de fazer carinho Depois de fazer carinho ele falou que já estava na hora E já colocou a língua para fora dizendo que ia começar O monstro ficou pensando que ele era uma criatura amaldiçoada de nível 2 e não um pet Por que esses dois estavam humilhando ele assim? Nisso o Linfan esticou a mão e deu-lhe um tapa na boca que arrancou todos os dentes E avisou que era bom ele parar de pensar em machucar o senhor Zhang Enquanto o Zhang o abraçava o cachorro estava desolado sem saber o que fazer Se perguntando se esses caras estavam em um nível de lutador 3 ou 4 Talvez até acima disso Enquanto o Zhang acariciava o Linfan queria que ele morresse logo porque estava com fome O Zhang falou que a cauda dele era fofinha e disse que queria ver o cachorro mexer no ela O Linfan mandou o cachorro fazer isso que não estava querendo obedecer Porém foi uma apertada no dente e ele começou a mexer a cauda O plano dele era respeitar o Linfan e na hora que tivesse uma chance comeu o Zhang Porém o próprio falou que queria ver ele fazer tipo um tornadinho com a cauda e não só mexer de um lado para o outro O cachorro estava ali pensando que esses malditos estão violando os direitos dele Porém uma apertadinha no dente e o Linfan avisou que era bom ele ser mais fofinho Tomou-lhe um tapa na cabeça e com isso fez um helicóptero com o rabo O Zhang disse que era um cachorro muito fofinho e agora era certeza que o sabor era incrível A melhor parte é que era grandão então ia ter suficiente para ambos O Linfan estava só encarando ansioso para a refeição Nisso o maluco perguntou como eles iam cozinhar já que ele gostava de carne frita O Linfan disse que ele por outro lado queria fazer uma sopa O problema é que eles não tinham fogo ali então como eles iam fazer isso O cachorro se sentiu aliviado Mas foi aí que o Linfan deu a ideia de usar eletricidade Na hora o Zhang falou que era uma ideia incrível dava certo No último treino do Linfan ele também tinha ficado com um cheiro muito gostoso O cachorro caído na cama se perguntou se ele realmente estava no mundo dos humanos Cena seguinte ele estava implorando para parar enquanto tomava o Pikachu O Zhang só de canto falando que realmente a eletricidade é igual a fogo no final das contas De longe uns outros pacientes observavam o quarto deles perguntando por que não foram chamados para aquela festa Um tempo depois estava saindo uma fumaça do cachorro e o Zhang falou que estava uma delícia pelo visto O Linfan disse que ainda não estava quase pronto Enquanto o cachorro agonizava até que perdeu a vida Com isso ele foi para os céus O Zhang se aproximou, tocou no queixo e falou que a carne parecia estar muito boa Os psicopatas já estavam babando e com isso começaram a comer Um enfermeiro estava andando pelos corredores Era o Lujang que era um dos novos contratados Ele se lembra que comentaram que quando alguma coisa estranha acontecer era para dar uma olhada no 666 Como a luz acabou ele decidiu dar uma olhada no que estava acontecendo Quando ele jogou a luz da lanterna viu o Zhang e o Linfan mastigando E logo atrás dele a cabeça gigante do cachorro Ele se perguntou se ele realmente estava segurando uma cabeça E o Zhang convidou ele para se juntar O coitado caiu no chão e na mesma hora saiu correndo Segundo o seguinte o presidente estava vindo falando para ele parar de mentir Porém o cara disse que era verdade Tinha um cachorro com a cabeça gigante encarando ele Ele ligou o gerador e as luzes voltaram Com isso entrou no quarto e os loucos deram boa noite para ele O presidente perguntou o que eles estavam fazendo e o que era aquilo Ambos falaram que era um tapetinho de cachorro Claramente tinham aproveitado 100% do bicho Pegando na mão o doutor reconheceu como o pelo de uma criatura de nível 2 E não tinha ideia de como aquilo foi parar ali Ele perguntou para os dois o que aconteceu e eles falaram que só estavam dormindo então não sabem O presidente questionou se eles nem saíram da cama E eles confirmaram que não, eles estavam ali deitadinhos Porém o cara de fundo confirmou que eles estavam segurando uma cabeça Nisso o diretor perguntou o que ele estava escondendo naquele lençol O Linfan tirou o lençol falando que não estava escondendo nada Porém o diretor falou para ele que estava brilhando Ele olhou para baixo se perguntando o que era aquilo Nisso o diretor falou para ele devolver e ele entregou Ele encarou a lâmpada e pensou em perguntar sobre o tapete Porém na hora os dois disseram que iam dormir O pobre do presidente já estava exausto Ele estava envelhecendo um ano por mês só por trabalhar ali Com isso ele deu boa noite e saiu do quarto Na hora os dois se levantaram e o Zhang perguntou se ele estava com a barriga cheia O Linfan disse que sim, porém tinha uma pergunta Por que o presidente sempre achava tudo o que ele escondia Mas não achava as agulhas do Zhang O danado falou que isso era porque ele escondia todas nos cabelos sedosos O Linfan achou interessante e disse que também ia deixar crescer o dele para ter onde esconder Ao consumir a carne o nosso garoto vai ficar sem fome extra por três dias Enquanto isso em um prédio na cidade O cara do tapa-olho estava exausto porque a família daquele grupo não parava de encher o saco dele Quando ele encontrasse essa maldita besta ele ia acabar com ele e esmagar os ossos Foi aí que o assistente dele falou que um velho queria conversar O presidente do hospital avisou que ele não acreditaria Mas dois pacientes dele mataram a besta que ele está procurando Obviamente o cara não parecia acreditar Mas a pessoa desligou o telefone Ele com raiva apertou do lar da parede e pulou para fora Se perguntando por que ele está indo para o hospital de louco à meia-noite Enquanto isso aquele novo enfermeiro foi lá embaixo ver se ele achava os restos do bicho que eles comeram Foi aí que ele encontrou o pedaço do crânio Obviamente eles ainda estavam jogando uns ossos lá de cima E ele sabia que tinha coisa errada aí Porém estranhamente o crânio sumiu e ele não sabia nem mais o que estava acontecendo O coitado desmaiou de novo Lá fora o presidente estava dando uma olhada no bueiro do qual o monstro veio Quando o crânio estava se aproximando girando O negócio quase pegou nele mas o cara do tapa-olho parou Ele disse que pelo jeito era esse e pergunta como isso morreu O diretor se levanta falando o que já falou Porém o cara taca no chão dizendo que é impossível Uma pessoa comum não tem como matar uma criatura dessa ainda mais um louco O diretor fala que por mais que ele seja um louco ele não é comum e manda ele dar uma olhada no caderno Lá estão todos os registros dos pacientes meia-meia-meia O cara começa a folhear e pergunta como isso é possível O rapaz tenta acabar consigo mesmo todos os dias mas nunca consegue e cada vez está mais forte O diretor confirma Ele então pergunta se foram esses dois que mataram a besta e o diretor confirma Ele quer saber como eles fizeram isso O pobre médico responde que não tem ideia até porque os garotos já comeram O cara pergunta que negócio é esse e ele explica que os rapazes já comeram Aí ele fica assustado e diz que ele pensa que esses dois tem algum tipo de talento então ele quer os ver Dia seguinte no gramado o Linfang e o Zhang estavam olhando pra cima Eles estavam fazendo uma competição de quem piscava primeiro Já tinha passado um tempão e o Zhang falou pra ele piscar que ele não aguentava mais O Linfang olhou pro lado e falou que piscou Com isso o Zhang ficou todo animado falando que se era isso ele tinha vencido De fundo o cara do tapa-olho só observava Olhar diretamente pro sol queimava a retina porém o garoto não tinha mostrado reação nenhuma E começa a se perguntar se o rapaz tem algum tipo de talento Ele se vira pro diretor e diz que se aquele cara tem algum tipo de talento Ele poderia deixar ele cuidar do garoto Na hora o diretor vem correndo e perguntando se ele tá falando a verdade O Ciclope diz que entende se ele não quiser Porém o diretor fala que ele não precisa nem perguntar Ele ainda deixa levar o do cabelo branco O único critério que ele vai colocar é que ele não pode devolver os garotos Além disso ele tem que assinar um termo que não importa o que eles fizerem Nenhuma culpa é colocada no hospital O Ciclope diz pra ele não se preocupar que o pessoal dele não vai se machucar Desde que eles não enfrentem bestas sozinho eles vão ficar seguro O diretor sorri dizendo que entendeu É perfeito então O Ciclope explica que a cidade tá num momento crítico Se esses garotos conseguissem virar bons lutadores com certeza seriam bem tratados O diretor tá com medo agora de enviar eles pra associação e os rapazes acabar com a cidade Ele se levanta e avisa que as criaturas tão ficando muito fortes e inteligentes E o diretor concorda dizendo que também tá preocupado com o futuro da humanidade Com a mão no bolso ele está rio estiloso falando que ele não precisa se preocupar Que ele vai ficar aqui e defender esse lugar Não importa a criatura que vem ele vai matar Porém ele sabe que o poder de uma única pessoa é limitado Então o foco atualmente é treinar o máximo de lutadores Os rapazes estavam lá conversando Quando ele se aproximou e perguntou se eles tinham comido a besta ontem à noite Eles não respondiam então ele repetiu Os garotos se olharam e trocaram a mensagem Na hora se viraram e falaram que não Eles não mataram e eles não comeram O Ciclope olhou, concentrou um poder na palma e foi com a mão na cara do Linfan Ele só observou e se perguntaram que luz dourada era aquela O Ciclope chegou à conclusão de que pela falta de reação o garoto tinha no máximo um potencial pra Rank 3 Nisso o Zang se aproximou do ouvido do Linfan e falou que o cara tava querendo treinar ele Eles ficaram fofinhos falando que isso era muito gentil E o Ciclope ficou confuso que negócio era esse Porém o Linfan avisou que não confiava muito no treino dele não Dizendo que o cara só tinha um olho então não ia conseguir ver direito ele praticando O Zang veio na cara dele e perguntou se ele também queria fazer os treinos que poderiam curar o olho dele O Ciclope entendeu na hora que esses treinos eram aquelas coisas escritas no prontuário E o Zang fala que o Linfan é muito forte e que se o cara deixar curar o olho dele com certeza vão poder treinar junto O louco do Linfan avisa que o Zang é muito bom com a acupuntura e vai conseguir curar aquele olho facinho Enquanto o cara tá pensando ali o Zang tá girando em volta dele perguntando se ele quer tentar O cara sabia que nenhum doutor de nível nacional tinha a resposta pra aquele olho No final das contas mesmo com potencial esses dois rapazes eram malucos Porém ele sentou e falou que se esse era o caso ele deixaria ele tentar O Ciclope tá confiante até porque ele tá tão forte que ninguém consegue causar dano algum nele Então fala pro Zang começar Segundo o seguinte já tá com umas 20 na cabeça E o Zang avisa que agora vai começar a técnica da galáxia Metade do caminho pra chegar a Via Láctea Acerta uma bem na testa e o Ciclope desinteressado pergunta o porquê dos nomes engraçados O Zang diz pra ele entender que ele vem pesquisando por anos pra conseguir nomear essa técnica perfeita Ele diz que todo mundo que experimenta ama e o Linfan concorda O Ciclope diz que dá uma dormência bem interessante Como ele não esperava que o Zang conseguisse nada ele não ativou a barreira protetora e não esperava que isso ia funcionar pra alguma coisa Nisso o Zang aplica mais uma falando que tava na hora da décima terceira O Ciclope então percebe que alguma coisa chegou no cérebro dele E começa a perder a consciência porém o Linfan salva ele O Zang pergunta se ele desmaiou e o garoto concorda Com isso o Zang pergunta se tem alguma coisa errada com a habilidade dele Mas avisa que tem uma ideia pra como fazer bem melhor agora Ele pergunta se o Linfan quer tentar que diz que confia nele Segundo o seguinte tá os dois caindo no chão e ele tá confuso Ele tem uma nova ideia sobre como melhorar mas não tem ninguém pra testar Logo aposta os três caindo no chão O diretor se aproxima perguntando onde esse garoto esconde tanta agulha Nem mesmo um lutador nível nacional conseguiu sobreviver a eles Na sala de emergências um telefone toca Todo mundo reconhece aquele como sendo o som especial que só vem por causa daquele quarto Já ficam tudo chorando desesperado Assim que atendem ele vai avisar o cara na outra linha já diz que tão mandando Ele só dá o detalhe de que dessa vez são três pessoas machucadas Os médicos chegam na mesma hora, pegam os três e levam O motorista tá com os olhos enfaixados e o pessoal acha isso muito perigoso Porém o cara fala que tá tudo bem, foi só por causa da habilidade incrível do Zang Bate a porta e acelera a ambulância O pessoal tá meio preocupado com a chegada dos garoto No hospital o Laifu tá se perguntando por que aqueles caras são tão resilientes Talvez ele deveria fazer um evento inesperado e acabar com ambos Ele dá um tapa na própria cara se perguntando o que ele tá pensando Mas aí ele se lembra que esses dois enchem um saco e dá-lhe mais um tapa Ele liga pro diretor e fala que ele implorou pra não mandar os caras mais Porém dois dias depois lá estão eles O diretor diz que avisou que era melhor deixá-los hospitalizados ou eles teriam que voltar O Laifu reclama falando que eles tem que ficar caçando novos doutores toda vez por causa desses dois O diretor fala pra ele relaxar e olhar a mensagem Ele recebeu muito dinheiro, porém com uma mensagem que agora que ele aceitou o suborno É bom não enviar esses moleques de volta Na maca o sistema pergunta se o protagonista quer aceitar uma defesa SS Porém como sempre ele não responde Por causa disso o sistema escolhe pra ele Em uma outra parte do hospital aquele cara que desmaiou quando viu o cachorro Tá falando com a esposa dele Ela diz que tá engordando porém ele fala que ela fica maravilhosa, magra ou gordinha Ela tá toda feliz e romântica enquanto começa a descascar uma maçã pra ele Ela entrega uma maçã e ele fica todo feliz Nessa hora um dos médicos entra e avisa que ele vai ser dispensado à tarde Isso claro se ele não tiver um ataque de pânico até lá Uma enfermeira fala que os pacientes estão prontos e ele manda trazer O primeiro a entrar é o Linfan na maca Na hora o cara aponta e fala que a culpa é daquele ali O cara que tava comendo a carne com a cabeça de cachorro gigante Com isso ele toma um susto e desmaia de novo O sistema continua evoluindo o corpo do protagonista que acorda ao lado do Zhang Enquanto na cama ao lado o cara agarra a perna do médico falando que quer sair dessa sala Ao ver o rapaz ele diz que tá com fome e queria comer algo Os olhares se cruzam e ele desmaia no chão O Ciclope acordou se perguntando como ficou assim O corpo dele resiste bala de uma arma então não era pra ele ser afetado por meras agulhas Ele é a pessoa mais forte dessa cidade então como foi desmaiado por um maluco O Zhang vem na cara e pergunta se ele já acordou E pede desculpa por não ter acertado na primeira vez porém ele tem certeza que mais algumas tentativas ele vai conseguir O Ciclope diz que se ele quiser então pode tentar de novo O Zhang fica animado e fala pro Linfan que aquele cara é muito gentil Ele vai no cabelo e diz que dessa vez o olho vai ser curado O Ciclope é levado pra emergência porque o batimento caiu O Linfan fala que tudo bem da próxima ele consegue Ao acordar o Ciclope se pergunta se ele desmaiou de novo por causa daquelas agulhas Ele acha impossível até porque uma vez uma besta nível 9 quebrou o osso dele e ele não desmaiou O Zhang aparece de novo e pede desculpas porém garante que dessa vez vai funcionar O cara diz que quer tentar mais uma vez e o Zhang fica animado falando pro Linfan que esse cara confia nele O Ciclope quer ter certeza que ele tá ficando assim por causa dessas agulhas Não é possível que um lutador como ele perderia pra um psicopata O Zhang diz pra ele não se preocupar que dessa vez vai dar certo Segundo o seguinte, tá sendo levado pelas magas porque o batimento tá caindo O coitado tá desolado e o Linfan diz que na verdade o cara é forte então vai sobreviver Com isso o Zhang relaxa enquanto a enfermeira tá procurando onde tá essas desgraças de agulha Cena seguinte, o Ciclope acorda com as pernas engessadas O doutor avisou que a perna esquerda tá completamente paralisada E o Zhang se aproxima perguntando como ele tá se sentindo O Ciclope não quer acreditar que ele tá quase morrendo por causa desse psicopata O Zhang olha pro Linfan e diz que o cara não parece mais confiar nele E o Linfan disse que pelo visto eles são diferentes então O cara tá só olhando com raiva pro lado Falando que esses dois deveriam dar like nesse vídeo, molecada Agora eu peguei no pulo, hein? Quem adivinhou esse? O que vocês estão achando desse literalmente louco da cabeça? E outra, por que todo protagonista psicopata assim se chama Lin? É sempre Lin, né, véi? Essa aqui ainda tem bastante capítulo, por mais que pra ser sincero É bem curtinho o carão deles Se você tá querendo a continuação, você ativa o, sei lá, da Lin... Tchau, tchau